Olá amigos e amigas da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Venedora aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV e o programa Fala Vereador tem como convidado hoje o vereador Marcos da Rosa. Tudo bem vereador, prazer tê-lo conosco. Tudo bem Marcão, prazer mais uma vez aqui participar do programa Fala Vereador e poder aqui comunicar com toda a comunidade brumenauense. Bom vereador, vamos fazer uma avaliação do mandato, o senhor que está chegando no segundo ano de mandato, como foi, como está sendo essa experiência aqui no Parlamento? Agora a visão é outra, né? Depois de passado aí um ano, está passando aí o segundo ano, a visão é outra desde que o senhor assumiu aqui na Câmara? Certamente com um pouco mais de experiência agora, já é o segundo ano e uma coisa muito gratificante, muito importante pra mim é que logo no primeiro ano de atuação aqui na Câmara eu fui eleito pelo Instituto Tiradentes, que é um instituto de Curitiba, um instituto que trabalha com pesquisa somente na área política em todo o país e aqui em Blumenau eu fui eleito, recebi a medalha Cordão de Ouro que é concedida somente a parlamentares, a políticos que tiveram atuação destacada e também que possui caráter Então receber esse reconhecimento desta instituição como o vereador mais atuante da cidade realmente foi um prêmio porque eu cheguei aqui nesta casa como o vereador mais votado, então a responsabilidade realmente era muito grande e esta premiação me alegrou muito porque eu pude ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido pela população de Blumenau Desde que o senhor assumiu o Parlamento, as suas expectativas, elas mudaram, vereador? Não, continuam as mesmas, as mesmas expectativas, eu acho que a gente não pode desistir do nosso sonho, do nosso ideal, dos nossos objetivos eu continuo com a mesma visão que a política pode melhorar e a política só vai melhorar a partir do momento que as pessoas que se envolverem com política tenham também um bom caráter Não adianta eu somente cobrar das pessoas, cobrar dos políticos, cobrar das instituições se eu não for uma pessoa melhor Então eu continuo acreditando, acho que dá para melhorar muita coisa na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e isso só vai acontecer a partir do momento que nós fizermos a diferença Cada um cidadão poder fazer a diferença Se fala muito de renovação na política, o senhor se julga como uma das pessoas que marca essa renovação na política? Eu acredito que não somente na política, mas em todas as instituições, em todos os meios Há o que melhorar E com certeza eu espero poder contribuir para as mudanças que as pessoas almejam Espero poder contribuir para que as pessoas olhem para a política com um olhar de mais credibilidade, mais confiança Por quê? Porque são as nossas ações que as pessoas, que os cidadãos fazem a leitura E é a partir daí que elas tiram as suas conclusões de como está o cenário político Então acreditamos que a política, ela deve ser encarada com muita responsabilidade e com muita honestidade Porque hoje em dia falta muita honestidade para as pessoas Uma coisa interessante, Marcão, aconteceu comigo nesses dias E isso reflete bem o que é a sociedade Como está ruim a situação da sociedade Nós nunca podemos generalizar Mas nós vivemos cobrando uma melhor atuação, mais compromisso, mais responsabilidade Mais honestidade dos políticos, por exemplo Mas eu estava no dia das crianças agora, no último dia das crianças Lá com o meu filho no Norte Shopping E entrei numa loja para comprar uma roupinha para ele E esqueci o meu celular Questão de quatro minutos Eu deixei no provador lá Que estava provando a roupa no meu filho E quando cheguei no caixa Lembrei que eu tinha esquecido o meu celular no provador Quando eu retornei, o celular não estava mais O aparelho tinha sido furtado Será que era um político que tinha entrado naquele local, naquele momento Nesse interim, nesses três minutos Que eu esqueci o meu celular Então, Marcão, aí reflete realmente a situação da nossa sociedade Nós precisamos mudar a nós mesmos Se queremos uma sociedade melhor Cada um tem que fazer a sua parte O senhor falou em amadurecimento logo no início dessa entrevista O senhor faz parte hoje da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Blumenau Esse amadurecimento, esse trabalho que está sendo desenvolvido pela mesa diretora Também faz parte desse amadurecimento? Com certeza A experiência de poder compor a mesa diretora da Câmara Municipal É uma experiência muito positiva Porque a gente está mais familiarizado com o próprio regimento interno Com todos os trâmites das comissões É muito importante também ter a oportunidade De, em determinados momentos, presidir a sessão da Câmara Municipal É muito importante sim poder compor E estar mais par e passo com todas as situações da mesa diretora Poder secretariar todas as sessões Também isso é muito importante O vereador, a gente percebe o trabalho do senhor aqui na casa O senhor procura estar aqui já bem cedo pela manhã Sai logo depois da sessão E procura também, através da TV Legislativa Mostrar parte desse trabalho aí junto da comunidade Como é que é o seu dia a dia? Então, o meu dia a dia é muito corrido Realmente eu começo cedo e termino tarde Eu procuro estar todos os dias aqui na Câmara Municipal Em algum dos períodos E procuro também atuar junto à comunidade São muitos convites para visitar as ruas da nossa cidade Para ver algum problema que está acontecendo E esse corpo a corpo com a comunidade E também nós atendemos muita gente aqui no gabinete As pessoas às vezes precisam de um atendimento De um encaminhamento junto à Prefeitura E elas não conhecem os caminhos Então, aqui com a nossa assessoria Nós fazemos o atendimento Nós fazemos os encaminhamentos E isso é muito importante Poder atender aquele cidadão Que paga o seu tributo Paga o seu imposto E às vezes, por falta até mesmo de conhecimento Ele não consegue ter acesso ao trabalho Ao serviço do poder público E a gente consegue levar esse atendimento até ao cidadão Tá certo Para você que ligou a TV agora Nós estamos fazendo fala, vereador Com o vereador Marcos da Rosa Conhecendo um pouquinho do trabalho dele Mostrando um pouquinho do trabalho que ele realizou Até este momento Aqui no Parlamento Blumenauense A partir de agora, vereador Vamos falar um pouquinho mais Dos projetos de lei Que o senhor apresentou nesse interim E que foram vários Um dos projetos de lei Que ainda está em trâmite aqui no Parlamento É um projeto de lei Que o senhor busca garantir um pouco mais de segurança No transporte coletivo Principalmente as mulheres Num primeiro momento Porque o senhor, nesse projeto de lei O senhor está determinando Que o transporte coletivo Que os ônibus possam parar Fora dos pontos Para atender aí As mulheres Principalmente do horário das 22 horas Até as 5 horas da manhã Exatamente Esse projeto Ele modifica O projeto que já A lei que já regulamenta A questão do transporte coletivo Em nossa cidade E ele visa simplesmente Prevenir O caráter preventivo desse projeto É que deve ser destacado Porque muitas mulheres hoje Que estudam Que trabalham E tem que pegar o ônibus Aqui no centro Para um bairro distante da cidade Às vezes Um bairro Ou uma rua Mal iluminada Com pontos de ônibus Longe um dos outros Nós precisamos Conceder mais segurança Para esta mulher Que fique às vezes À mercê de um Possível assaltante Ou até mesmo De um estuprador Pode ser a minha filha Pode ser a filha De quem está me assistindo Pode ser a esposa Ou a mãe De quem está me assistindo Com este projeto Aprovado O motorista Do ônibus Ele vai poder parar Mais perto Da casa Desta mulher Ainda que não tenha Um ponto de ônibus É lógico Que o projeto É bem claro E diz que somente O motorista Vai poder parar Em um local Que seja possível O estacionamento Ele não vai parar Em cima de uma faixa De pedestre Ele não vai parar Por exemplo Em cima de uma faixa Preferencialmente Para ciclista Uma faixa De ciclista Mas ele vai parar Em um local Que seja possível Para deixar Aquela estudante Aquela dona de casa Eu repito Das 22 às 5 horas Da manhã Que é um horário Onde nós não temos É difícil policiamento Em todas as ruas E esta mulher Terá Por exemplo A prevenção De um possível Assalto De um possível Estupro Acho que isso é Um projeto muito importante Estive pesquisando Em muitas cidades Do nosso país Esta lei Já existe E os motoristas Param mais próximo Da casa Da cidadã Da mulher E também Depois eu apresentei Uma emenda Para garantir Também esse direito Ao deficiente físico Porque imagina Um cadeirante Que é deixado A 100 metros Mais ou menos Da sua residência As vezes ele tem Que continuar Esse percurso Sem ter uma calçada Sem ter uma via Apropriada Para um cadeirante Para um deficiente físico O motorista Vai poder parar Mais próximo Da casa Desse deficiente físico Dando mais qualidade De vida Comodidade E respeito Ao cidadão Que tem esse problema Essa emenda Ela deverá ser incorporada Ao projeto Mas ela não trata De horários No caso do deficiente físico Como é que é? Exatamente Para a mulher É porque nós não podemos Conceder esse benefício Digamos Em todos os horários Em virtude Do grande fluxo De veículos Que nós temos Nas diversas ruas De nossa cidade E também Porque A gente vê Esse horário Como um horário Que a lei Contempla Das 22h às 5h da manhã Um horário Em que as ruas Ficam mais Desertas Favorecendo A ação De um delinquente E para o deficiente físico Já é diferente Ele em qualquer horário Poderá ser deixado Próximo da sua residência Porque daí A gente visa Na verdade A mobilidade A mobilidade Desse cidadão Que não tem Como Se conduzir Sozinho E o motorista Pode deixá-lo Mais perto Da sua casa Ok E esse projeto Está em trâmite Aqui no Legislativo Exatamente Está em trâmite E alguma Possibilidade De ele entrar Nos próximos dias Meses Como é que é? Sim Nós retiramos o projeto Para apresentação Da emenda Nós também Ouvimos as solicitações Ouvimos as sugestões Da comunidade Apresentamos esta emenda E agora Possivelmente Durante esse mês Ele já vem Já vem para a votação O vereador Foi aprovado aqui No Poder Legislativo O programa Silêncio Urbano Denominado A lei do PSIL Onde norteia As possibilidades Das pessoas Cobrarem Ou ter a possibilidade De cobrar Da própria Polícia Militar Das Forças de Segurança Quando querem o sossego O senhor acabou fazendo Uma emenda Nesta lei Gostaria que o senhor Falasse um pouquinho Sobre isso O projeto do silêncio Com certeza Ele nasceu Das demandas Das reclamações Da comunidade Que muitas vezes É incomodada No seu sossego Principalmente Marcão Sextas Sábados Às sextas E aos sábados Muita gente Fica com som alto Vizinho que não respeita Nós não precisaríamos De lei Lei nenhuma Se o cidadão Respeitasse O direito do próximo Mas esta lei Veio para acabar Com esses abusos E garantir O sossego Do cidadão Mas nós apresentamos Uma emenda Porque no nosso município Nós já temos Leis Que regulamentam Essa situação A questão do silêncio Por exemplo Se um reclamante Se um reclamante Que está sendo Incomodado Por um estabelecimento Ele pode fazer A reclamação O técnico da FAEMA Vai até o local Faz a medição Se realmente conferir Que a instituição Que o estabelecimento Está fazendo um ruído Acima do máximo Permitido Ele vai ser Notificado Então esta lei É uma lei Apropriada Para as igrejas Por exemplo Foi aí Que nós A partir daí Que nós Encaminhamos uma emenda Aprovada Ou apoiada Pela constituição Da república Que garante Um tratamento Diferenciado Aos templos Religiosos Então nós Apresentamos uma emenda Para que as igrejas Continuem com a lei Que já existe E não seja Prejudicada Por esta lei Porque convenhamos Imagine numa igreja Seja qual for A religião Estão lá reunidas Trezentas pessoas Ou mil pessoas E de repente Entra lá um policial Fardado Dizendo que alguém Reclamou do barulho Sem ao menos O policial Ter o equipamento Decibelímetro Para fazer A medição E aquele ambiente Que é protegido Pela constituição Não pode No momento Que a pessoa Está ali Expressando a sua fé Está em um momento De oração De comunhão Com Deus De comunhão Com as pessoas Não pode ser Atrapalhada Visto que Eu reafirmo Já existe Uma lei Que se realmente Eles estiverem Produzindo um volume Acima do máximo Permitido Eles serão Notificados E terão Que se adequar A lei O que eu previ Com essa minha emenda Foi aquela questão Do senso comum Nós não podemos Submeter um templo Religioso Ao senso comum Se detectado Através do decibelímetro Aí sim Ele poderá ser Notificado Essa lei Que já foi aprovada A lei inclusive Do vereador César João Sim Foi um avanço Para a sociedade Eu acredito Que sim Eu repito Nós não precisaríamos De leis Se as pessoas Respeitassem O direito De todos Mas como nós Não temos isso A sociedade ainda Precisa melhorar E muito Essa lei É muito importante Porque a polícia Terá como Adentrar nos estabelecimentos E notificar E até multar Uma outra lei Que acabou Passando Aqui pela Câmara De Vereadores Ela acaba Concedendo A isenção De taxa De inscrições Para concursos Públicos As pessoas Que precisam As pessoas Carentes Aqui da cidade De Blumenau Eu quero falar Um pouquinho Sobre ela No próximo bloco Pode ser? Nós vamos A um breve intervalo E daqui a pouquinho A gente retorna Conversando hoje Com o vereador Marcos da Rosa É um minuto só Nós já voltamos Nós estamos de volta No programa Fala Vereador Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Este programa Tem por objetivo Discutir e debater Assuntos de interesse Da nossa sociedade Aqui na NET Na BTV Com os parlamentares Blumenauenses Para você que não Acompanhou o primeiro bloco Estamos conversando Hoje com o vereador Marcos da Rosa Do Democratas Vereador Falávamos No final do bloco Passado Sobre a emenda Que fizeste Na lei do silêncio Falamos também Um pouquinho Sobre o projeto De lei Que está tramitando Dos horários Das 22 horas Às 5 horas Da manhã As possibilidades Das mulheres Que utilizam O transporte coletivo Que esse ônibus Pare também Fora dos pontos De ônibus Como habitualmente Acontece É um projeto Que está tramitando Aqui na casa Que é de sua autoria E o senhor também Teve um projeto Que já foi aprovado Inclusive Já é uma lei Que trata aí De isenção De taxas De inscrições Em concursos públicos Justamente As pessoas carentes Que eu gostaria Que o senhor falasse Um pouquinho Sobre essa sua lei Marcão Esse projeto Na verdade Ele precisa ser Sancionado Pelo prefeito Municipal Já foi aprovado Por unanimidade Aqui na Câmara E ele visa Atender Ele visa Beneficiar As pessoas Que se encontram Em situação De vulnerabilidade Social Aquela pessoa Que ganha Até um salário mínimo Ou que está Desempregada Com a aprovação Desta lei Ela terá como Participar De um concurso Público Com desconto De até 60% Na taxa De inscrição Se ela estiver Ou se ganhar Até um salário mínimo E se ela estiver Desempregada Ela terá o desconto De 100% Por que deste projeto? Porque quando acontece Um concurso público Em nossa cidade As pessoas chegam Até a Câmara Municipal Procuram os nossos gabinetes Pedindo para que a gente Pague a taxa de inscrição E a gente não pode fazer isso Não teria nem condições De fazer isso Para tanta gente Que nos procura Aí nasceu Essa ideia De beneficiar Através de uma lei Por que? É a pessoa Que mais precisa É a que está Desempregada Ou a que ganha Até um salário mínimo E que gostaria Tem o sonho De ingressar No serviço público Através de um concurso Mas às vezes Não tem nem a taxa O valor da taxa De inscrição Não tem como fazer Este pagamento Pode ser a grande oportunidade Da vida dessa pessoa Exatamente E às vezes Um sonho Tão grande É abortado Devido a esse valor Que ela tem que pagar Então com a aprovação Dessa lei Ela pode Poderá participar De um concurso público Poderá realizar Quem sabe Um grande sonho Sem pagar A taxa De inscrição Acho que é muito importante Certo Essa lei já foi aprovada Foi aprovada na Câmara Falta ser sancionada Pelo senhor prefeito O senhor tem Utilizado muito A Câmara De vereadores Utilizado muito A tribuna Aqui desta casa Para falar sobre Os animais Principalmente os animais Que são abandonados No nosso município Você tem mostrado Muita preocupação Nesse sentido E o senhor Fez um projeto De lei Que determina Que nós tenhamos O dia da esterilização Animal Gostaria que o senhor Falasse dessa Sua preocupação A princípio E também Dos benefícios Que poderão trazer O dia da esterilização Animal Exatamente Eu acho que não tem Um cidadão De bem Que quando passa Pela rua E vê um cãozinho Abandonado Que não fica Conduído Não fica Com dor no coração Às vezes Nós vimos um cãozinho Qualquer que seja O animal Foi atropelado Está naquele sofrimento Tem ser humano Que tem coragem De abandonar Um animalzinho Como tem acontecido Na verdade Exatamente Às vezes um cãozinho Quando está Quando mais precisa Está velho Eles o abandonam Então Visando o bem Estar Do animal Hoje em dia A sociedade tem Aberto os olhos Graças a Deus Tem aberto os olhos Para essa questão E nós apresentamos Aqui Um projeto de lei Que estabelece O dia Que cria o dia Da esterilização Animal Para dar a oportunidade Das clínicas Das ONGs Se movimentarem Se organizarem E Poderem unir forças Junto também Com o poder público Com a secretaria De saúde Enfim Unirem forças Para esterilizar Esses animais Para Porque a gente sabe Que Nós temos que Controlar A procriação Porque um animalzinho Os animais que ficam Abandonados Indiscriminadamente Eles se multiplicam Se proliferam E aí Não tem mais Como controlar Então é uma medida Importante Visando o bem estar Visando a saúde Dos animais E também É importante que se diga Que é um caso De saúde pública Porque os animais Abandonados Eles estão Sujeitos A doenças E que podem ser Transmitidas Para os seres humanos A ideia É fazer com que a sociedade Tenha um dia E se mobilize Nesse sentido Exatamente O próprio fato De nós tratarmos De nós usarmos A tribuna da Câmara De nós tratarmos Desse assunto Ele já desperta Um pouco mais O que nós não podemos É fechar os olhos Nós não podemos É deixar um assunto Tão importante Passar batido E a sociedade A Câmara Municipal Também Precisa se envolver Com estas situações Esse projeto Já foi aprovado Já foi aprovado Agora as entidades As ONGs Enfim Já pode se beneficiar Inclusive Para buscar recursos De parceiros Para poderem fazer Desenvolverem este projeto O senhor também apresentou Um projeto de lei Aqui no parlamento Que trata aí Da semana contra a violência Nas escolas de Blumenau Como é que está O trâmite deste projeto E o que diz este projeto? Marcão, este projeto Na verdade ele nasceu Porque basta acessar aí O Facebook O site de relacionamento E nós vamos ver até vídeos Que as pessoas gravam De um aluno batendo no outro De pessoas que ficam Na parte externa da escola Ou das escolas Aguardando para fazer A venda de drogas E às vezes os pais Eles ficam todos os dias Preocupados Quando os seus filhos Vão para as escolas Por quê? Porque é uma sensação De insegurança Hoje em dia E nós precisamos A partir Essa lei nasceu Com esse intuito Essa lei que visa Que visa reprimir Esta violência na escola Até no próprio terminal Nos próprios terminais rodoviários As pessoas às vezes gravam vídeos De meninas Brigando De meninos brigando E nós precisamos combater isso Nós precisamos combater Através da educação Através de palestras Nas escolas Através de mais fiscalização Policial Do envolvimento Da família Com a escola Dessa forma Nós vamos Com certeza Ajudar As escolas A funcionarem Com o papel Que realmente ela deve Funcionar Como um educandário E não como um meio Como um local Para as pessoas Se degladiarem Ou ficarem Ficarem brigando Tá certo Eduardo Fazendo uma pesquisa Antes da gente fazer Essa nossa entrevista Nos seus requerimentos O maior número De requerimentos Que o senhor encaminhou Ao executivo Foi justamente Visando melhorias Nas escolas públicas Aqui de Blumenau Exatamente Logo no nosso Primeiro ano De mandato Nós visitamos Praticamente todas As escolas De Blumenau E todos nós sabemos Que para que o processo Ensino-aprendizagem Para que ele Efetivamente aconteça No mínimo Precisa haver Um ambiente Bem iluminado Um ambiente Bem equipado Agradável Que ofereça As condições Para que o aluno Para que o professor Esteja ali Disposto também E com segurança Com bem estar Para poder aprender Para poder também Passar o conhecimento No caso do professor E não foi o que nós Vimos em muitas escolas Muitas escolas Com o telhado Caindo Com a forração Danificada Com o piso Danificado Muitas Praticamente Todas as escolas Da nossa cidade Com problema Na fiação Na parte elétrica E então nós começamos A fazer os encaminhamentos A fazer as solicitações Os requerimentos A Secretaria de Educação E ao próprio Prefeito Municipal Nós já temos Tido êxito Muitas escolas Já foram reformadas Como a Quintino Bocaiúva A Visconde Toné E muitas outras escolas De nossa cidade Que estão sendo E aqui eu quero Parabenizar e elogiar A atuação Da Secretaria de Educação Elenice Luqueta Também do Prefeito Municipal Que tem entendido Que deve dar prioridade Ora, se o cobertor Se o cobertor é curto Se o dinheiro Não é suficiente Vamos priorizar Aquilo que é mais importante Saúde Educação Que são prioridades Não adianta eu dizer Que a educação É prioridade E não investir Na educação Então a partir Da educação Que as outras áreas Serão alavancadas Um povo mais instruído Mais educado Com certeza vai contribuir Para que as demais áreas Da sociedade melhorem Vereador, assim que o senhor assumiu O senhor utilizou A tribuna da Câmara E falou sobre A área da saúde Que precisava ampliar Os atendimentos Na área da saúde Aqui na cidade de Bumeral E um dos pedidos Que o senhor fez Foi justamente A ampliação Dos atendimentos Nos ambulatórios gerais Isso está ocorrendo O senhor tem acompanhado Se a comunidade Está usufruindo Deste atendimento Ampliado Nos ambulatórios Aqui da cidade de Bumeral Certamente, Marcão Foi uma medida Muito importante Do governo municipal Nós conversamos Várias vezes Nós solicitamos Várias vezes Porque todos sabemos Que os hospitais Hoje O Santo Antônio O Santo Isabel O Hospital da Vila Itopava O Hospital da Misericórdia Eles não dão conta Da grande demanda Do nosso município Todos nós sabemos também Que a tabela SUS Está defasada Que o governo federal Não repassa Aquilo que deveria repassar Para os hospitais E essa medida Muito importante De os AGs Eles fazerem O atendimento Estendido Até as 24 horas Até a meia noite Ele acaba Desafogando Os hospitais Porque aquela mãe Que o filho Está com uma dor De garganta Está com Está febril Ela leva até o AG O médico O pediatra Faz o atendimento Presta aquele Primeiro atendimento E ele não precisa Vir até o hospital Isso oferece Muito conforto Ao cidadão Blumenauense Haja vista Que a saúde Hoje no nosso país Está muito precária Está muito complicada A situação da saúde E Blumenau Sempre saiu na frente Blumenau Sempre se destaca Em todas as áreas E está dando Mais aí Esse ótimo exemplo Essa iniciativa De atender Até as 24 horas Nos AGs É muito importante É muito louvável E deve ser aplaudida Essa ação Pelo cidadão Blumenauense Vereador Marcos da Rosa Foi um prazer Tê-lo conosco Aqui no programa Espero contar com o senhor Também em outras oportunidades Eu é que agradeço Pela oportunidade Quero deixar aqui Um forte abraço Convidar a comunidade Que precisar Pode vir até o nosso gabinete Nós estamos sempre Disposto Aqueles também Que quiserem Podem procurar E acompanhar O nosso trabalho Através do site Da Câmara Municipal Ou até mesmo Através do Facebook Dos sites de relacionamento Quero agradecer Deixar um forte abraço A todos Tá certo Um abraço Sucesso Fala vereador De hoje Foi com o parlamentar Marcos da Rosa O Fala Volta na semana que vem Conversando com outro Parlamentar Blumenauense Um abraço a todos Até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti